Hoje eu tô alegre, meu amor veio me acompanhar a jogar bola. Que amor, você tá filmando? Eu sou casado, sou mãe de ladrão, bora. O que foi, amor? Não, amor, o que? Você é minha esposa. Eu vou salvar pra botar no nosso grupo. Palhaçada. Faça uma declaração pra mim, vai. Que declaração, palhaçada de declaração? Não, eu sou reprimir de programação da prática. Sou cara, operada, bico do peito de latinha. Cadê o peito? Siliconada. Mostra aqui. Isso aqui é cara de blogueiragem. Eu tô voando alto. Ah, oh, sigo na minha luta. Você não me dá aquele presente, irmão? Vou dar o peito. Ah, quantos ml, filha? Sete em cada frente. Ai, babado, ameita. Vou dividir pro Coscop, pergunta a ele. Você vai pagar só, você não tem dinheiro, gostar de mostrar? Ai, aqui, carro de celular, não sei o quê. Aí, carrão, não sei o quê, belilê. E agora não tem mais que dividir, embora eu quero meu peito só com você pagão. Porque você vai me dar bunda. Eu quero botar o peito também em bunda também, sim. Viu, vida? Eu amo você. Desculpa. Eu tava brigado. Porque eu tava estressado. Eu tava estressado. Agora eu tô de boa. E ganhou o peito, tá de boa. E aí, amor? Vai dormir assim toda de rosinha, né? Acordei gostosa. Acordei gostosa. Acordei me amando, olhando no espelho. Ah, percebo que eu sou poder. Ô, amor, frite um ovozinho pra mim. O mega. Frite um ovo pra mim aí, amor. Sua na manhã, cara que tá no calcinho, ó, fofinho. Bora pro quarto, bora. Vou tomar meu citrato, calma. Fica o citrato lá no quarto, bora, tô esperando. Chacoalha, chacoalha o peito. Que isso, amor? Chacoalha o peito. O peito pelo... Não, aí não, na mesa não. Acordei gostosa. Tá atacado aí, gente. Gente, olha o aparelho. Eu espero que você entenda Que o meu amor É amor de quem é Ah, e aí, gente? Semana Vida com o Zé, incrível com o cara. Você, bora, fofinho. Bora, fofo. Passa. Bora, você passa. Se na hora você tá acordado aqui, que é essa hora de dormir. Bora. Esse cabelo ridículo. O que é bonito? Você passa pra ir pro quarto, toma seu citrato. Você gosta de usar citrato, você não aguenta com nada. Bora, você me paga. Bora aqui pra dar tesão. Bora. Não, frite um ovo. Obrigado, você me contou pra fritar. Eu vim da Platinum. Vim da Platinum, que é um brega casa. Você sabe que você é a Maria Platinum? Tô estando na Platinum. Vim aqui fazer uma hora de ir com você. Você quer que eu fritar ovo, velho? Você acha que eu sou o quê? Eu sou a Maria Braga? Você carinhão. Eu sou o que? Bora pro quarto, bora. Ouça o citrato, eu não sou a Maria Braga. Bora, fofinho. Bora, fofinho. Eu quero namorar. Bora. Gente, sou trans, sou operada assim, babado, boca de 09, maravilhosa com Z, incrível com K, e neta com Iro. Sou apertado e quente, a pedido dos clientes. Apertado e quente, a pedido dos clientes. Não me filme não, não me filme o quê? Não me filme o quê? Chupa aqui esse peito aqui. Chupa o peito aqui. Peraí, amor. Não, aqui não. Chupa o peito aqui. Peraí.